Um tostico tambor Sou malvada, que beijo gostoso Sou malvada, lembrei da noite passada Sou malvada, é, é, que foda gostosa Sou safada, um tostico tambor Sou safada, é, é, foi bagulho doido Sou malvada, você sentando gostoso Sou malvada, tão maravilhado Sou safada, um tostico tambor Sem pano só cansa, se limpando seu quarto Ou se é na balada, nem ligar pro que eu falo Se entrega pra dança, esse corpo ligado Sua bunda balança, eu hipnotizado Essas ondas sonoras que faz ela jogar essa bunda pro ar Bugainsa 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 Buna Pro E Um tostico tambor Sua malvada, é, é, que beijo gostoso Sua malvada, lembrei da noite passada Sua malvada, é, é, que foda gostosa Sua safada, tão chico, tambor Sua safada, é, é, foi bagulho doido Sua malvada, você sentando gostoso Sua malvada, tô maravilhado Sua safada, tão chico, tambor Se é empano, só cansa, se é limpa no seu quarto Ou se é na balada, me ligar pro que eu falo Se entrega pra dança, esse corpo ligado Sua bunda balança, eu hipnotizado Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda pro ar Pro gê-sa-bu-a-sap, pro gê-sa-bu-a-sap Puna pro y het, puna pro y Dois chico, tambor Vem, vem